Fala, fala galerinha. Que é isso, pessoal? Eu sou o Marberto, esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazendo o nosso tibiar da Jornada MLV. Se tem alguém ainda que não conhece essa maratona barra torneio barra jornada, este ano é uma jornada para a torna literária de o que? De verão, né? Nós estamos no verão, esse calor dos infernos, mas vai ter de 13 a 27 de janeiro, então estamos com a nossa tibiar, seremos de que time? Seremos do time, é reino que diz? Reino. Reino de Arcânia. Certamente, então vamos lá, a gente tem 4 desafios e 2 extras dos nossos reis, no caso, Rei e Rainha, Vitor Martins e Maíra. Top. Primeiro é um livro que você deveria ter lido em 2017. O livro que eu deveria ter lido em 2017 é esse aqui, Mais do que isso, de Patrick Ness. Eu fiz uma compra, inclusive, com várias coisas da Amazon e não li, porque estão enrolando, então talvez saia. Está no plástico ainda, dá para perceber, está refletindo aqui. O meu vai ser Y, O Último Homem, no caso, esse é o segundo volume, eu já comentei no final do ano sobre ele, o Irmão de Norma me emprestou e eu não vejo a hora de continuar essa história, porque é muito boa, meu Deus do céu, eu falarei em breve sobre ele. O segundo desafio do nosso reino é ler um livro que é uma hype antiga. Qual é o teu livro que é uma hype antiga? O meu é uma hype antiga, mas é uma antiga recente, mais ou menos? Mais ou menos. Que é Minha Lady Jane, eu estou muito ansiosa para ler esse livro, porque as pessoas falam que é muito engraçada. Não sei exatamente do que se trata, mas eu vou ler exatamente o segundo livro que ela está falando. O que é isso? E... Ai, eu estou ansiosa, eu quero muito ler. Todo mundo fala muito bem desse livro, sai meu. Eu nunca tinha visto, pessoalmente, me dá. Meu livro de hype antiga vai ser esse aqui, ó. A Melodia Feroz, de Victoria Schwab, porque foi uma hype imensa, não foi ano passado? 2017, foi imensa, eu vou mandar tirar. Foi, eu acho. Deixa eu olhar ele aqui, a edição, porque às vezes... Porque eu escolhi o livro sem saber como é a diagramação. Às vezes a diagramação é muito ruim, é, mas existe. Eu vou ver agora, logo, né? Não, menino. Imensas letras, checaria. Não arrasou. Parece que se você botar no alto e dólar, não vai conseguir ler. Vai dar certo. Top. O próximo desafio é um autor que você nunca leu. Me liga aí. Autor que eu nunca leio foi Jean Polariri, e eu escolhi esse livro aqui, Água Pés, que tem essa capa colorida muito bonita e as letras muito pequenas. O meu caso vai ser Lydia Davis, uma autora que a gente recebeu esse livro de parceria, da Companhia das Letras, e pareceu bem interessante. Não conheço muito sobre a história, mas a verdade não é uma história, são várias narrativas, e acho que eu vou gostar. O próximo desafio envolve um livro nacional contemporâneo, e diga aí o seu livro primeiro. O meu é da minha chará, Carol Ben Simon. Ah, amizade verdadeira. Também foi um livro que a gente recebeu da Companhia das Letras, então a Companhia das Letras está arrasando esses envios, porque... Ah, são envios bons, né? Olha, tudo a ver, eu achei. Mas é o Clube dos Jardineiros de Fumaça, vai falar ali meio que da legalização da maconha, coisas desse tipo, e me pareceu também uma cena bastante interessante. Não conheço, inclusive não conheço Carol, tenho vontade de conhecer os livros... Vou pagar um café, um almoço, aquilo... Não, tenho vontade de conhecer os livros de ela, mas nunca tive a oportunidade, isso está sendo a minha primeira experiência. Pois o livro que eu escolhi é o Nacional Contemporâneo, a gente recebeu também de parceria com a Companhia das Letras. Um livro do ano passado que está todo lançado, inclusive, não sei porquê. Interessante, né? É um orgulho dos livros, né? Vamos pra frente, foi alguém. Não fui eu. Aham. É o livro, ó, As Perguntas de Antônio... Essa foi uma pausa pra você mesmo, adivinhar qual o sobrenome. Pra mim é Cherchenesky. Eu acho que é. Então, então é isso aí mesmo. Então tá bom. Dizem que é uma coisa misteriosa, de vultos e fantásticos. Eu achei também. Achei bem interessante, inclusive. Acho que deve ser bom. Esses foram os quatro desafios padrão do nosso reino, mas a gente tem dois extras. Tem sim. Porque Maíra, que é a nossa rainha, desafiou os participantes a lerem um livro que tem um protagonista feminino. Meu livro que tem protagonista feminino é esse aqui, ó. Isla e o Final Feliz. Eu também falo isso, mas eu acho que é aí, lá. É, fica lá. Porque nos Estados Unidos, as estrangeiras têm uns pronuncios que eu não sei. O meu não tem só uma, mas tem várias protagonistas femininas. E é Em Contadas, que é um livro... Acho que é meio que uma coletânea de contos ali. Escrito por escritoras lésbicas sobre protagonistas lésbicas. Esse livro eu encontrei na minha pesquisa sobre protagonismo lésbico, representatividade lésbica, enfim, coisas desse tipo. E me pareceu também bastante interessante a diagramação também. Eu me dei bem, porque é só a grande. Puta merda, tem três minhas contas. E acho que vai ser massa. E o último desafio do reino de Arcânia proposto pelo nosso rei Vitor Martins é ler um conto. No meu caso, eu vou escolher um conto de No Seu Pescoço, de Chimamanda, né? Que é uma coletânea de contos. Então, pode ser que eu leia mais de um, pode ser. Vai depender do tempo, vai depender da vibe. A princípio, eu escolhi um, mas se der, é o meu todo, né? Entendi. Já vai dar ali, tá perdendo. Pode ser, então acho que dá certo. Às vezes dá, às vezes dá. Uhum. É. O meu conto eu vou tirar deste livro aqui, que é Em Me e os Contos Gorgônicos, de Jaime Azevedo. Um autor aqui de Natal. Livro publicado pela Sebo Vermelho. É uma lição que eu não conhecia, é um livro que eu também não conhecia. Mas que parece interessante, né? Vamos lá, é uma coisa misteriosa. Não sei nem sabe o quê. Um assassino, um pianista e uma mulher ferida. Histórias que se cruzam. Quando vê, não é um conto, é só um livro mesmo. Mas se não der certo, aí eu pego outros contos. Vai dar certo. Fica aqui em nossa TBA, a gente vai deixar todas as informações adicionais aqui embaixo. Junto com o quê? Com os links pra vocês comprarem todos esses livros. Links, links, se quiser que lejam pra gente ler também. Vai ler, monta a TBA igual a nossa, vamos ler todo mundo na mesma TBA. Lembrando que se você for twittar, porque o Twitter é a única coisa que acontece, não é? Sim, é. Então vai acontecer, Twitter, Facebook e Instagram. Mas o Twitter é o que o negócio, o bicho pega mesmo. Então usa a hashtag, JornadaMLV. E tá tudo certo porque a gente já se encontra, já se comunica. Pode ser que eu e o Nob, a gente faça alguma virada aqui. Pode ser que não. A virada em si, por si só pode acontecer. A minha, eu virar, no caso, é uma coisa difícil. Você já conhece, né? Quem já é inscrito nesse canal no meu tempo sabe como é que acontece que a Ana Ruby dorme e eu fico tirando foto dele do eletroal da vida inteira. Dá certo sempre. Então é isso, deixa aqui nos comentários a sua TBA para a Maratona para a gente saber o que é que vocês vão ler, qual coisa a gente muda a TBA da gente também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar para todos os seus amigos participarem também e ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! luta! Será que a gente consegue fazer assim, tipo a brigadeira da cor rodinha só que até sair do vídeo Eu vou quase! Você foi? A pessoa do grava vai para... iumsiti yogui ue en na vida ena ena en len ena ena en